Liga-se, fogo de peito, regrou-se para cá Senhor, é pra um beijar a sua mente Eu quero te fazer E vergonha a dança do teu amor E o que eu vou ensinar Eu quero te fazer Deixa eu te Pra um beijar a sua mente Eu quero te fazer E vergonha a dança del teu amor E vergonha a dança do teu amor Esse é o poder! Esse é o poder! Aí! Esse é o poder! Meu poder! Meu poder! Esse é o poder! Meu amor eu vou lá fazer. É o meu poder! Não vai lançar você, meu amor E eu sou o que me limitar, eu quero ser o Senhor Chamo, 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 chamo Chamo, chamo, chamo Chamo, chamo, chamo Chamo, 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 chamo Chamo, chamo, chamo Chamo, chamo Chamo Acesse o nosso site www.opusdei.com.br